Fala galera, mais um Papo com Deus. Meu nome é Max e hoje nós vamos falar sobre felicidade. Estava batendo um papo com um amigo esses dias e a gente começou a dialogar, eu perguntei pra ele o que fazia ele feliz. E ele falou, cara, eu fico muito feliz quando eu tenho dinheiro pra viajar. Eu fico muito feliz quando eu consigo levar meu filho pra brincar, pra participar de alguma coisa, um evento, ou quando eu consigo comprar um presente pra ele. E aí a gente começou a dialogar sobre isso e a gente chegou à seguinte conclusão. A felicidade do ser humano, na verdade, está nas ações que ele faz pra ele. As ações que ele faz pra sentir a sua alma, o seu corpo de verdade regozijante. Tudo aquilo que ele faz pra ele. Aí eu falei, ora, será que isso não é uma coisa errada? Porque às vezes a gente tá super feliz, mas nós temos um amigo do nosso lado que não tá tão feliz assim. E será que a infelicidade dele também nos torna um pouco infeliz? Conta uma história que nos Estados Unidos tinha um produtor que por cinco anos consecutivos, ele ganhou como o melhor produtor de espiga de milho dos Estados Unidos, por cinco anos consecutivos. Quando ele foi questionado por um repórter, ele disse, olha, o grande segredo é que eu dou as melhores sementes pros meus vizinhos. Aí o cara falou, nossa, mas você é maluco, você ganha por cinco anos consecutivos, conta ainda o que que é, qual que é o seu grande segredo e dá as melhores sementes pra eles. Ele disse o seguinte, veja, que quando o vento sopra, o pólen de verdade das melhores sementes são jogados sobre minha lavoura. E quem de verdade cultiva essa lavoura, esse pólen, tem que ter as melhores sementes. Se os meus vizinhos tiverem as melhores sementes, então os meus grãos serão os melhores grãos. Esse era o segredo dele. Trazendo isso pros nossos dias, eu preciso dizer isso pra você. A sua felicidade precisa ser plena quando os seus amigos também estiverem felizes. Quando você perceber que tem alguém que tá precisando de ajuda e você ajudar ela, você vai sentir que a sua felicidade de verdade vai ser uma felicidade plena, uma felicidade absoluta. Jesus disse o seguinte, olha, um dia vocês vão chegar no céu e vão conversar comigo e eu vou dizer o seguinte, olha, quando você fez alguma coisa pra aquele, aquela pessoa que precisava comer, de verdade foi a mim que você deu comida. Quando você der aquela roupa pra aquela pessoa vestir que estava com frio, de verdade foi a mim que você me vestiu. Então eu queria deixar essa palavra pra você. Compartilhe o amor. A sua felicidade não pode ser uma felicidade egocentrista, que você esteja no centro do seu grande ego, nem tão narcisista, que tudo vinde a mim, tudo é importante somente pra mim. Os outros precisam de você. Seus vizinhos precisam de você. Seus irmãos precisam de você. Um beijo, galera. Uma ótima semana. E uma agricultura de muita felicidade pra vocês. Every tear I've cried, you hold in your hand.